E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona a ferramenta Fluid Ping no Microtik. Hoje, quarta-feira, eu pego sempre uma ferramenta para mostrar aqui diferente. A ferramenta Fluid Ping eu vou explicar hoje e ela fica aqui dentro de Tools. Só para dizer também que além da Fluid Ping, tem que utiliza o Ping, o próprio Ping e o Ping Speed, que eu já expliquei aqui no canal também essas duas ferramentas. Agora o Fluid Ping, vamos traçar um paralelo aqui entre o Fluid Ping e o Ping normal. Vamos supor, o Ping normal eu posso botar aqui, por exemplo, para pingar a minha máquina. Eu vou testar a conectividade do meu roteador com a minha máquina, botar aqui para pingar, dar um Start. Ele vai retornar o tempo em milissegundos até essa máquina. Você vê que o tempo está bom, 0 milissegundos, só que ele vai enviando aqui a sequência, a gente pode ver que está bem devagar, ele vai enviando aos poucos. O que eu posso fazer se eu quero ter uma estatística mais rápida? Eu posso usar o Fluid Ping. O Fluid Ping vai fazer o quê? Ele vai, como o próprio nome Fluid diz, ele vai tentar encher o meu destino de requisições, ele vai tentar inundar, vai tentar enviar o máximo de requisições no menor tempo possível. Então, por exemplo, aqui eu posso pingar a minha mesma máquina, o 92180254. Eu posso usar até mil pacotes, posso enviar até mil pacotes nessa minha tentativa. Vamos deixar aqui mil pacotes para a gente fazer o teste. Tamanho do pacote pode ficar 1.500, não tem problema. Time Out, mil milissegundos, no caso um segundo, o máximo de tempo que eu posso esperar esse pacote retornar para mim. E daí eu vou enviar mil pacotes, vou ver se eu recebo os mil pacotes e vou ver o tempo de resposta entre eles. Vamos lá, dar um Start aqui, vamos ver que ele vai aumentando. Como o tempo de resposta é bem baixo, ele envia bastante rápido esses pacotes. Então, enviou mil, recebeu mil, a média de 1 milissegundo, o máximo de 3, o RTT, que é o Round Trip Time, que é o tempo de ida mais o tempo de volta, que eu preciso saber para eu testar essa conectividade, se o tempo para lá está bom. Então, a diferença do Ping para o Fluid Ping é que o Fluid Ping justamente tenta inundar e mandar o máximo de requisições possíveis. Tem alguns roteadores, se você pingar para algum roteador, tem alguns roteadores que bloqueiam por medida de segurança, porque o Fluid geralmente é usado para ataques. Então, se você enviar um grande número de requisições, ele pode bloquear você. Tem alguns roteadores que efetuam esse bloqueio para não deixar você fazer nenhum ataque lá. Mas é interessante que você pode usar o Fluid Ping não só dentro da sua rede, como fora também. Vamos supor, eu vou testar aqui para o 8888, que é o DNS do Google. Eu vou mudar aqui, em vez de mil pacotes, eu vou botar 100, porque senão vai demorar muito. Vai ver por que, vou dar um Start. Porque o tempo para eu chegar lá, o tempo de ida mais o tempo de volta, é 73 milissegundos. Olha, até parou aqui no meio, deixa eu enviar novamente, dar um Start. Ele pode ter me bloqueado ou alguma coisa assim. Vamos ver se ele vai enviar. Enviou 100, recebeu 100. Mínimo 73, média 73, o máximo foi 77. Então, eu posso testar aqui na minha ferramenta Ping normal. Vou ver também que essa, mais ou menos, é a média, 74, 75, 74. Beleza. Ele enviou 100, recebeu 100. Como o tempo é um pouquinho maior, ele demora um pouquinho mais, porque ele só envia o próximo pacote quando ele recebe o anterior. E aí eu posso fazer um teste, posso ter uma estatística mais rápida, mais completa, em relação ao Ping. Só um adendo aqui, na minha máquina de novo. Você vai ver, aqui, por exemplo, a minha conexão está tudo ok, não tem nenhum erro. Recebi, vou até pingar de novo aqui para a minha máquina. Enviei mil pacotes, recebi mil pacotes, não tem nenhum problema. Agora, se você tiver algum ponto da sua rede congestionado, aí sim você vai conseguir identificar com essa ferramenta. Vamos supor que essa máquina minha tivesse um controle de banda e eu já estivesse estourando toda a minha banda. Ele ia mostrar que ele poderia até receber mil pacotes, mas pode ser que o tempo de resposta fique muito alto. Ou ele não, de mil pacotes, ele não receber esses mil pacotes. E daí eu tenho uma estatística aqui para eu saber realmente se a conectividade entre o meu roteador e o destino que eu estiver testando está boa ou não. Ou seja, mais uma ferramenta para a gente poder usar como administrador de rede, como técnico da rede, para a gente saber se a rede está boa ou não. Essa ferramenta que eu queria passar hoje aqui para vocês é uma ferramenta simples, uma ferramenta útil. Também eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre essa ferramenta. Comenta aí se você já usa, se você conhecia sobre essa ferramenta e como que ela atuou aí no dia a dia para você. Sempre que você for fazer um ping, tenta fazer um flu de ping também e ver a diferença dos dois e ver se você tem algum paralelo melhor. Valeu!